40 dias com a Liga da Justiça, Ciborgue. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17, verso 6. Vitor Stone é o único filho de um casal de cientistas da Star Labs, que é a sigla em inglês para Laboratórios Avançados de Pesquisas Científicas e Tecnológicas. Após testes de QI, eles descobriram que Vitor possui uma inteligência brilhante e desejam torná-lo um cientista. Os planos de Vitor, porém, são diferentes ao começar a se destacar nos esportes e querer treinar para participar dos Jogos Olímpicos. Este desacordo entre o filho e seus pais gera muita discussão em sua família. Tudo muda quando ele faz uma visita a seus pais enquanto trabalhavam em dois projetos nos Laboratórios Star. Um estudo transdimensional e um protótipo de próteses para soldados feridos em guerra. O experimento fracassa quando uma criatura atravessa o portal dimensional criado, o que resulta em uma grande explosão que mata Eleonor, sua mãe, e deixa Vitor gravemente ferido. Sila, seu pai, em desespero para que o filho não morra como sua esposa, usa o protótipo cibernético para que ele possa sobreviver, nascendo, a partir de então, o ciborgue, importante membro da equipe de jovens heróis da DC e da própria Liga da Justiça. A trajetória de Vitor Stone chama muita atenção para outra maneira importante de como podemos descobrir o nosso chamado, a partir da experiência de nossos pais. Todo pai deseja que seus filhos sigam os seus passos, seja em sua profissão, seja no ministério. Mas a grande questão é que, cada vez mais, os filhos querem fazer qualquer coisa, menos trilhar o caminho de seus pais. E qual a razão disso? Nosso devocional de hoje pode nos ajudar a responder. Em nossa sociedade, os pais investem cada vez mais tempo em suas carreiras para oferecerem tudo aquilo que os filhos precisam. Com isso, é natural que sejam cada vez mais ausentes da vida cotidiana deles. Indiretamente, os filhos culpam a vida profissional e ministerial dos pais pela ausência em suas vidas. Assim, quando crescem, acabam entendendo que precisam de uma vida diferente daquela que os pais tiveram, para que não tenham os mesmos resultados, tais como investir todo o tempo disponível no trabalho e não gastarem em tempo com a família, por exemplo. Essa é uma grande realidade nos ministérios em nossos dias. Pastores e missionários investem todas as suas energias nas ovelhas e em seu público. E não conseguem ter a mesma energia com seus filhos e cônjuges. Converso com muitos filhos de pastores que não querem de maneira nenhuma seguir o caminho dos pais por crescerem vendo apenas a parte desafiadora do trabalho pastoral. A partir disso, tenho duas dicas para os dois públicos que estão lendo este texto neste dia. Pais, entendam que sua família é mais importante do que o dinheiro, o que você pode ganhar trabalhando e que ela é o seu primeiro e o mais importante ministério. Nossos filhos crescem muito rápido, por isso não vale a pena perder esta dádiva de Deus. Filhos, valorizem aquilo que seus pais fazem. Vocês são responsáveis pela manutenção do legado de sua família. Antes de abrirem mão deste legado para viverem suas vidas, orem a Deus e reflitam sobre a possibilidade de continuarem a história que se iniciou com aqueles que os precederam. Desafio Este é um desafio para você que enxerga que o legado de sua família é uma missão digna de ser cumprida. Caso você não se enquadre nessa situação, o próximo devocional é para você. Converse com seus pais, no caso de estarem vivos, para saber por quais razões fizeram as escolhas que fizeram em suas vidas. Separe um momento em sua família e faça uma verdadeira entrevista com eles. Como vocês se conheceram e como decidiram se casar? Como escolheram suas profissões? Como sentiram que foram chamados para o ministério que exercem, caso sejam cristãos? Esperamos que você se surpreenda com as respostas e que elas lhe ajudem a fazer escolhas ainda mais maduras. Amém.